Senhor, permita-me, a continuar trazendo esperança, a quem tanto precisa, ouvir as palavras de Deus, através das orações dos salmos, narradas em vídeos, em pró das pessoas que vivem em momentos de aflições. Para que possamos levantar, quem dorme nos relentos, nas calçadas, nas ruas, e nas tal crueldades da vidas. E o tema de hoje é, em busca de um milagre. Olá queridos irmãos, e irmãs, que a paz, estejas com todos vocês, amém. Hoje venho aqui, pedir para vocês, que nos ajudem no crescimento. Do canal, Grupo Orações dos Salmos, e como fazer isso? É fácil, vocês só precisam se inscrever no canal. É isso mesmo meus queridos irmãos, e lembre-se, vocês não precisam ter canal no Youtube, para que possam se inscrever no canal, Através dos links, que compartilhamos, nas redes sociais, vocês acessam o canal lá no Youtube, e se inscrevem. Qualquer pessoa podem se inscrever, jovens, adultos, senhores, senhoras, e todos os adoradores, das palavras de Deus. Pessoal, ainda temos muitas gente, que vivem em vastos momentos de aflições. Gente que moram de aluguel, e se encontram desempregados. Irmãos, quem paga aluguel, não podem perder o emprego, pois como pagar o aluguel, se estou desempregado? Não tenho dinheiro, não tenho de onde tirar. Então, as aflições começam a tomar conta dessa pessoa, e essa pessoa, entram em desespero, e pensando em sua tal situação, não dormem, não comem, e essas pessoas, começam a se abater, e a se sentir inútil, com tal situação. Lembre-se, eu já passei por isso, você já passou por isso. Alguém um dia passou pela mesma situação, e sabem o quanto é ruim. Mas com Deus, no comando, todos nos seremos muito mais fortes. E através das palavras de Deus, nosso Salvador. Nosso grupo de orações dos salmos, entraremos nas vidas dessas pessoas, em orações com as fortes palavras de Deus. Nos o faremos ela enxergar que Deus existe, e só com o milagre de Deus, podemos sair de tal situação. Por isso, meus queridos irmãos, venham encontrar a paz, através das orações dos salmos. Venham fazer parte desse grupo orações dos salmos. Vamos fazer com que esse trabalho, cresça cada dia mais, e mais. Em pró das pessoas que vivem em momentos de aflições. E pra que isso aconteça, vocês têm que se inscrever, no canal. Contamos com as inscrições em geral, de todos vocês, para que possamos levantar, quem dorme nos relentos, nas calçadas, nas ruas, e nas tal crueldades da vidas. Pessoal, a gente, percebemos que vocês não estão se inscrevendo no canal, irmãos, assim, nos não conseguiremos avançar. As inscrições de todos vocês no canal, nos ajudam a prosseguir com esse trabalho, em pró das pessoas que vivem em momentos de aflições. Ficamos por aqui, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos. Ficamos por aqui, fiquem com Deus.